E para abrir a segunda noite de shows no inverno cultural, recebemos o MPB moderno e conceitual de Felipe de Oliveira. O show, que traz experiência visual à parte, aqueceu a noite são joanense. Felipe de Oliveira teve seu primeiro álbum, Coração Disparado, lançado em maio do ano passado. E com um diferencial, todas as letras são de compositores de Belo Horizonte, cidade do cantor. Acho que o intérprete tem a capacidade de enaltecer o sentido de uma canção, talvez. De elevar o sentido de uma canção, sabe? E de dar, você consegue até atribuir um outro significado, que estava oculto, revelando, escondendo alguma coisa e tal. Então o meu lance com a voz sempre foi muito esse. E Belo Horizonte tem muita gente, tem uma profusão de artistas novos, de compositores e tal. E pessoas que às vezes não cantam suas próprias músicas ou que não gravaram um disco. Formado em cinema, o cantor traz leds e painéis para o palco, que junto às interpretações performáticas, transformam o show em uma completa experiência visual. Eu acho, assim, a coisa mais importante sobre o meu trabalho é o afeto. Eu tangencio muito a música, as artes cênicas, então acho que a música, para além do sonoro, é uma paisagem mesmo, é ser representada de qualquer meio. Você pode se valer de qualquer meio possível para representar a música, porque inclusive luz, por exemplo, é ritmo. Então a gente acaba usando conceitos da música para se alastrar por qualquer outra coisa que tangencia a montagem de um espetáculo, que é múltipla, na verdade, né? E vejo a importância de ter um evento presente na universidade como um meio de mostrar que nós não estamos fazendo brincadeira, né? Nós podemos mudar o país, apresentando cultura para as pessoas que não conhecem de verdade o que é feito dentro da UFSJ. Acho que a galera tem que aproveitar e a universidade também tem que, em todas as formas possíveis, se abrir mais. E é isso, é uma relação, porque é tudo nosso. Confira a programação completa no nosso site. Vem pro inverno! Um dia triste de chuva foi minha irmã E me chamou pra vida Era um caminhão Era um caminhão Carregado de portão Era um caminhão